Politeano, maloqueiro e sofrer do lado da Deus! Politeano, maloqueiro e sofrer do lado da Deus! Politeano, maloqueiro e sofrer do lado da Deus! Meu timão! Eu quero eu partir pro mar! Eu quero eu partir pro mar! Eu quero com meu timão! eu quero eu partir pro mar! Aqui tem o bando de loco! Eu vivo por dia em Corinthians, eu vivo por dia em Corinthians Eu canto até ficar roto, eu canto pra depurrar Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar Isso aqui é Corinthians, isso aqui é Corinthians Chupa, o campeão voltou, malandro